Tirei uma cartinha da Grande Fraternidade Branca para ancorar os trabalhos E aí a gente saiu o segundo raio amarelo Mestre Lanto, Mestre Cotume Ele acendeu, a gente sabe que ele acendeu no segundo raio Mas ele continua Ele continua parando E assim, pra mim que trabalho acima do sétimo raio Que eu trabalho com mais raios Eu já falei que nessa mesa que a gente tem acurado 49 raios Pra mim o segundo raio não é o raio do financeiro O financeiro divino é o décimo raio Que é o dourado solar Mas não deixa de ser o desdobramento dos sete primeiros Os demais são sempre desdobramentos dos mais sete, mais sete, mais sete Então por isso que dá 49 Aqui na mesa E tem muito mais Diz a Neide Margonari que trabalha com os raios Com os mestres ascensionados A Doriana Tamburini diz que tem mais de 170 raios ancorados na Terra No planeta Terra Mas a gente não consegue se conectar Porque a gente não tem a sabedoria necessária ainda pra se conectar Então pra quem não conhece a Grande Fraternidade Branca Eles são seres extrasistêmicos E quando a gente começa a trabalhar com eles E vem muitos seres intergalácticos Fala de Estacham Que é um comandante interestelar Então a gente fala de muitos seres divinos de luz Intergalácticos E as mesas radiônicas falam muito disso Quem trabalha com apometria também Falam muito desses seres intergalácticos E dentro de cada raios A gente tem um arcanjo A gente tem os mestres A gente tem Chorran A gente tem vários Tem os elementais também Que todos se unem Ajudando a gente na nossa evolução A gente tá bastante amparado Pra nossa evolução Joviel E o arcanjo que tá ancorando o nosso trabalho hoje É o arcanjo Joviel Então o segundo raio Vem pra nos dar sabedoria Eu costumo sempre falar Que antes da gente Ter o dinheiro A mesa hoje é pra cura do financeiro Então antes da gente querer ter dinheiro Querer essa prosperidade A gente precisa de ter Sabedoria Sabedoria E essa sabedoria Dentro do financeiro Não só pro financeiro Quem nos traz é o segundo raio Então o primeiro contato Que foi feito dos mestres Foi com a Helena Blavatsky Ela tem trabalhos maravilhosos a respeito E foi mestre Kutumi Na época ele era o diretor do segundo raio E através dela Foi ancorado os sete primeiros raios Quem quiser estudar mais Trabalhar A gente tem a Ponte pra Liberdade A gente tem a Summit Lighthouse É só jogar no Google que aparece E aí tem como estudar mais isso Tem livros maravilhosos a respeito E olha gente É maravilhoso Eu É que não dá Que a gente tem que começar O trabalho da mesa Mas eu tenho testemunhos assim Incontáveis a respeito desse trabalho Consegui até Por exemplo Alugar aqui Eu consegui assim Bem Despretenciosamente Mas eu sempre tinha Acho que eu contei da outra vez Na Emily Da primeira vez Que eu falava O pessoal ria Que eu falava assim Que precisava de alugar um lugar Mas eu queria que fosse direto Com o proprietário Aqui na Vila Mariana Direto com o proprietário Que não fosse com o imobiliário Que eu já estava de saco cheio de imobiliário E as pessoas ouviam eu falando isso Dava risada Ai coitada Ela é psiona mesmo Imagina Ela é louca Aí eu falava Gente não ri Eu vou conseguir isso E eu lembro que eu fazia Uma meditação com os raios E quando chegou no sétimo raio Eu não consegui fazer o sétimo raio E foi quando eu Achei aqui Aí eu saí desesperadamente Para juntar Documentos Aquelas coisas Todas que todo mundo sabe Como que é Para alugar uma coisa E eu não consegui fazer a meditação com o sétimo raio E aí assim Eu senti intuitivamente Que eu não precisava mais fazer Já estava pronto Porque eu já vinha fazendo essas meditações há anos Eu fazia uma por mês E depois que eu vim para cá Eu não consegui mais fazer As meditações Acho que eu fiz uma ou outra E não consegui mais fazer Aí um dia eu fui conversar Conversando Uma meditação Conversando com os mestres E aí eu recebi uma mensagem Que eu não precisava mais Que meu trabalho já tinha E aí se eu for fazer uma outra atividade E quiser colocar eles Que eu podia fazer Mas que meu trabalho já tinha Naquele dia De chamar as pessoas para meditação Já tinha feito Então é isso Gente Vamos começar O nosso trabalho A gente tem o Arcanjo Jofiel Aqui ancorando Os nossos trabalhos Vamos fazer Uma oração Pedindo aos grandes mestres Da fraternidade branca Que estejam presentes Que nos ancorem nesse trabalho Todos os seres De luz Extrasistêmicos Que estejam presentes Que nos ancorem Que nos seja dado Grande sabedoria Como diz o segundo raio O seu mestre Lanto Que nos traga Grande sabedoria Para que a gente Consiga ancorar Na nossa vida A cura do financeiro Arcanjo Jofiel Gratidão por estar presente Aqui com a gente Juntamente com Arcanjo Miguel Que sempre Nos acolhe Nos ampara E que tira tudo Que não é divino Do nosso caminho O mestre O mestre Sangelã Que é o diretor Atualmente Mãe Coline Que está sempre Connosco E vamos começar Nosso trabalho Hoje Então primeiro Eu vou me conectar A mesa Fazer minha entrega Aos seres Da vigésima Terceira Dimensão Seres de luz Da vigésima Terceira Depois eu vou Conectar Egrégora E depois que eu me conectar A egrégora Eu vou perguntar Quais as ferramentas E a gente vai Ferramenta por ferramenta E eu vou explicando Para vocês O que são cada ferramenta E o que está trabalhando No momento Eu faço a mesma coisa Eu vou gravando Áudio de ferramenta Por ferramenta Porque Às vezes a pessoa Não consegue ver o vídeo Porque sai o vídeo longo Mais de 30 minutos Com corte Sai mais de 30 Aí eu vou colocando Áudio por áudio E se sair floral Também Eu posto lá No grupo Uma indicação de floral Quem quiser fazer Então toma isso Para a gente Eu sou a ressurreição Unidade da vida Da presença divina De reunião de Maria dos Santos Eu sou a ressurreição Unidade da vida Da presença divina De reunião de Maria dos Santos Eu sou a ressurreição Unidade da vida Da entrega a ordem Às ruas luzíssimas De reunião de Maria dos Santos Eu sou a ressurreição Unidade da vida Da entrega a ordem Às ruas luzíssimas De reunião de Maria dos Santos Eu sou a ressurreição Unidade da vida Da entrega a ordem Às ruas luzíssimas Enquanto estou conectada, que tempo eu estou? É divino e permitido realizar o trabalho para a Egrégora da Lua Azul, Cura do Financeiro? Qual a vibração atual dessa Egrégora? A vibração da Egrégora está muito boa, está em 95%. Eu pergunto essa vibração assim, para ver quantas pessoas estão conectadas, né? Teve muita limpeza no grupo, né? Entrou e saiu bastante gente, então só os que estão mesmo alinhados a esse trabalho, que eu acredito que estão ali. Não porque, sei lá, de repente a pessoa não se afina com aquele trabalho, não entende. É tudo uma questão de entendimento, né? Então é isso. Os que estão chegando agora é porque receberam de alguma forma o chamado, né? Então tem que participar, né? Então vou fazer a conexão da Egrégora, está com uma energia muito boa, 95%. Então as chances de vocês receberem todas as ferramentas que vão sair, porque da última vez estava bem baixa, né? Estava, estava. Acho que deu uns 60%, nem lembra. Vamos relembrar, né? Deixa lá. Passou, já foi trabalhada. Começava bem baixa, deu uma boa equalizada, né? Não, 95%, ó. Está ótimo, vocês estão bem, bem conectados. Então vamos lá, vamos terminar a conexão. Eu sou a ressurreição, unidade, a vida, da presença divina, da Egrégora, Lua Azul, Cura do Financeiro. Eu sou a ressurreição, unidade, a vida, da presença divina, da Egrégora, Lua Azul, Cura do Financeiro. Eu sou a ressurreição, unidade, a vida, da entrega, a ordem, a Lua Azul, Cura do Financeiro. Quanto está conectado? 100%. Que tempo está? Preciso de alguma ferramenta para trabalhar na sua mesa. Qual a ferramenta? Qual a primeira ferramenta para a Egrégora? Pode ir no 21. Gente, não é esse assunto, eu tenho uma tremedeira na mão, tá? Dá a impressão que eu estou induzindo o pêndulo, mas eu não estou induzindo não, tá? Não tem essas coisas. Quem me conhece sabe que é um trabalho assim. E outra coisa, o código 21, eu lembro que saiu da outra vez, tá saindo agora novamente, ele é como se fosse o control alt ideal, né? A desfragmentação do computador. Os programas antigo, né? Quando entrava pelo DOS, o computador, não sei se vocês lembram, fazia desfragmentação, que ele vai realocando os espaços na memória do computador, né? Para a gente ganhar mais espaço. É o que acontece com o código 21 na vida da gente. Então, ele vai dando uma... vai realocando tudo no seu devido lugar para entrar coisas novas e boas na nossa vida. Eu acho engraçado que, para mim, vem de encontro com o caminho sagrado que eu tirei ontem, que é a subida da montanha, né? Com a mandala 23. E com a mandala 23 de hoje. Que pede da gente um certo esforço e também prestar atenção nos sinais do caminho, né? E também, para quem sabe, tarô, eu tirei uma carta da Egrégora também, que saiu a Imperatriz. A carta da Imperatriz, né? Segundo o Neiraífe, está no caminho do aprendizado. É o arcano que eu mais gosto nesse caminho. Porque é o nosso segundo contato feminino. Porque primeiro a gente tem o contato feminino com a nossa mãe espiritual, que seria a sacerdotiva, né? E depois a gente tem o contato com a nossa mãe mesmo. Então, é o nosso segundo contato feminino e é toda aquela coisa de nutrição. E ela é muito próspera, né? As rainhas são prósperas. Ela é uma Imperatriz. Então, essa prosperidade está aqui, gente, para a gente. Porque tem tudo de fartura. E fazendo uma analogia com a Mãe Terra, com Gaia, que também é uma Imperatriz, né? Então, a Terra tem tudo para nos dar. Então, basta a gente se conectar com isso. Então, a gente tem que tirar tudo que não serve mais. Então, esse caminho de três foi até uma lição para mim. Como eu estava falando para vocês. Às vezes eu fico ali, né? Porque eu sou muito coração, né? Ai, mas... Ai, coitada, não sei o quê, né? A gente tem dó das pessoas, as pessoas não têm dó da gente. Então, vamos lá? Aí, como eu disse, eu não consigo decorar todos os mantras, né? E para rezar esse mantra, para mantrar isso direitinho, por isso que eu uso a mesa, tá? Eu sou a Ressurreição Unidade à Vida, para ativar o símbolo IESH do Código 21, limpando todos os registros deformados da Egrégora Lua Azul, cura do financeiro. Qual a próxima ferramenta? Deu alegria divina. Alegria divina. A gente tem a glândula timo aqui, né? Então, é por isso que falam muito, a gente tem que estimular o timo e tal. Nas crianças, ela é bem crescida. E depois, à medida que a gente vai crescendo, ela vai diminuindo. Não sei se vocês sabem, vocês sabem que é maçoterapeuta, né? Que não devia. Então, a gente tem que dar sempre umas batidinhas, né? Então, ela está aqui atrás do cardíaco, né? Chakra cardíaco. Então, a gente precisa de ativar. Por quê? Porque ela, ela segrega lá um hormônio, alguma coisa assim, né? Antes de você colocar esses dois dedos, você sempre ativar. Quando você se sente muito pesado, quando você se sente com cor, amatura de alguma situação, algum sentimento que você até mesmo desconhece, a gente fala, nossa, meu sentimento está estranho, hoje estou com peso. Você bate aqui com os dois dedos, porque a gente chama dos pontos da acupuntura. E do FT também, que a gente trabalha. E você trabalha aqui nessa glândula, pedindo a libertação desse sentimento. o FT, assim, é muito interessante que atam, assim, muito fascinando. É, aí você trabalha essa energia, né? Da alegria, né? Manda embora o rancor. E aí, se você sente, a coisa brinca. O peito fica aberto, porque ele é para a abertura do nosso peito. O nosso peito já está para trabalhar o nosso chakra cardíaco. Para ajudar, né? Diz que criança, ele é bem expandido, né? Sim. Porque criança bem, né? Ele é a chakra principal da espiritualidade, né? É o divisor de águas, né? A partir daqui, a gente começa a desenvolver o amor incondicional, né? Sim. A partir daqui, você começa a desenvolver o amor incondicional. Faz parte da evolução. Vamos lá. Eu sou a ressurreição, unidade, a vida, da alegria divina, para a egrégora, o azul, para a cura do financeiro. Eu sou a ressurreição, unidade, a vida, da alegria divina, para a egrégora, o azul, para a cura do financeiro. Com a próxima ferramenta. Florais. Com o sistema. Sem florais de novo, gente. Sem germê. Vamos ver quais os flores que a gente vai trabalhar, tá? Está de 1 a 18. Qual seria o floral? Floral 14 de floresta em germã. Vamos ver qual que é aqui. Boa, Deus. Nessa mesa, deixa eu explicar isso para vocês. Nessa mesa, a gente tem quatro vibracionais ancorados nela. Então, são por enquanto, né? Que eu estou, esse ano, eu estou fazendo uma especialização em florais e eu tenho, vou aprender, vou aprender mais cinco sistemas, né? Mas aqui a gente tem Barro, Minas e San Germen. Eu sou meio suspeita para falar dos florais de San Germen porque é um floral que eu trabalho muito. E eu gosto muito porque ele vem muito de encontro com o momento das pessoas, que a pessoa está vivendo e tal. Então, não sei se é a minha energia, a energia de vocês também, porque vocês também estão se dando bem, né? Com o San Germen. Você já tomou o San Germen também, né? Já. Olhando bem. Estou indo lá, né? É, eu sou supeito para falar de florais. E agora ele pediu o San Germen e saiu uma essência muito interessante, que é a Boa Deusa. São para as pessoas que levaram rasteira na vida, aos que sofreram forte abalo por calúnia causada por inveja, aos que foram abalados em sua estrutura, estado provocado por outros. Essência floral útil, aos que sofreram revertes, como por exemplo, perda de emprego devido à perseguição e inveja, perdas irreparáveis por traição, aos que foram traídos. O nome dela é Erigerum bonariensis, que significa erguida por influência da Boa Deusa. A gente está falando a Deusa agora, né? Esta planta contém algumas propriedades medicinais, atua beneficamente nas infecções dos rins, é diurética e anti-hemorroidal. Combate os vermes e a diarreia. Trabalha nas deficiências da estrutura óssea e osteoporose. Eu não lembro se ela está ligada ao chakra cardíaco, mas é uma essência floral que trabalha bastante o cardíaco, porque quando a gente, a grande maioria, né? Quando sofre alguma coisa assim, que foi contrariado na confiança, a gente sente muito com o cardíaco. Inclusive, a Neide Margonari, no curso, ela conta de um caso, né? Que a Thalita atuava aqui no Hospital dos Rins, de um rapaz que era transplantado do coração. Que ele sofreu uma... Ele sofreu uma rasteira, né? Uma decepção amorosa e o negócio foi tão sério que ele perdeu o coração. Nossa! Então, e ela deu bastante boa a Deusa também. Então, ela trabalha bastante esse nosso cardíaco e trabalha com o que a gente recupere. É bem aquilo que você estava falando, né? Que a gente tem que trabalhar, né? Saiu, então não é à toa que saiu a alegria divina. A gente precisa de trabalhar bastante o nosso cardíaco, né? Então, tem até... A gente pode passar, né? Um óleo essencial, acho que lavanda, né? Pode passar, né? Coloca ali num azeite, uma gotinha de óleo essencial e trabalha bastante o cardíaco, massageando. Dói bastante, viu? No início, é um ponto que dói bastante, né? É um dos pontos mais doloridos que tem. No início, você vai massageando, dói muito. Aí depois... Fica bem atrás desse ossinho. Quando você vai procurando ele aqui, aí você encontra, ele fica bem baixo. Ele dói demais. Mas, assim, é algo que você tem que fazer todos os dias. Você tem que trabalhar a energia dele todos os dias. Vai chegar uma hora que... É bem abaixo do último ossinho aqui, né? É. Isso, isso, isso. Aí, vai chegar uma hora que você vai trabalhar... Vamos lá? Eu sou a ressurreição, unidade à vida, da ativação da frequência e informação do floral de San Germán, boa deusa, para egrégora, lua azul, para cura do financeiro. Na dose exata e pelo tempo que for necessário. Eu sou a ressurreição, unidade à vida, para ativação da frequência e informação do floral de San Germán, boa deusa, para egrégora, lua azul, para cura do financeiro. Na dose exata e pelo tempo que for necessário. Qual a próxima ferramenta? Outro floral. San Germán. A turma tá boa do floral, hein? Tá, aqui. Qual o número do floral? Floral de número 3. Não esqueci o onde colocar aqui. Alca-chofra. Interessante. Alca-chofra. Quando a gente começa a limpeza dos sistemas, a limpeza do fígado é a principal, né? É a limpeza de rins, né? Agora a filha... Os rins são os medos, né? Segundo a terapia chinesa, a medicina chinesa, os fígados são as raivas. São só faltando, são os pensados. Não é? Gente, mas essa rins acabou hoje. Quer dizer, a outra já foi. Vamos largar as coisas aí. Diz que a raiva da segunda lei de Margonari, né? Desfloresta de San Germán, ela disse que a raiva faz com que a gente crie laços cármicos. Então é melhor a gente, ó... Vamos liberar esse negócio aí. Já tá muito bom o meu karma. Mais um não dá, não é? Tô forte. Também. Já tá bom o meu aqui. Fico muito, me perdoe, te amo sobrar. Não é? Vamos liberar esses negócios. Deixa eu ler pra vocês. Alcachofra, né? Sinara, escolhimos. É uma essência floral que efetua grandes transformações na consciência. De um modo geral. Vocês já viram a flor da alcachofra aberta? É maravilhosa, né? Lilazona, né? De um lilás quase azul, né? Eu nem curti. A gente quase não vê, porque a gente come ela fechada, né? Ela olha em foto pela internet. É, só. A gente come, coitada. Não deixa nem... O que é vergonha? Porque ela não é toda fechada. O tempo todo é difícil a gente vê ela aberta, né? É como se ela se protegesse de alguma coisa, né? E é um dos florais que a gente coloca na fórmula de emagrecimento. Porque quando a gente engorda, né? Segundo... Assim, a nível energético, né? A gente está se protegendo de alguma coisa. Então, de capa. Não é? A gente está criando o capa. A gente está se protegendo de alguma coisa. Então, aí que está, né? Floral útil... Tem fórmula de emagrecimento com florais? Tem. San Germán tem. Você tem lá. San Germán tem. Floral útil aos que desenvolvem ou tem que desenvolver um trabalho espiritual elevado. E tem vergonha de se expor. Tem vergonha de expor sua própria luz e conhecimento aos grupos. Ou a pessoas em geral. Outro aspecto que este floral vem trabalhar está ligado a um certo tipo de medo que surge nas situações em que a pessoa só pode contar consigo própria. Sente-se insegura, apreensiva e medrosa. A energia deste floral, pela expansão da consciência, resulta no distensionamento do corpo físico. Traz levezas aos chakras superiores. Atua em partes desenergizadas na região do cérebro e do terceiro olho. Floral que nos dá, que nos doa força para percebermos as posturas arraigadas que nos prendem ao passado. Nos abre para o novo e para o novo tempo que surge. Alcachofra é um floral muito útil às pessoas que querem se atualizar ou precisam se atualizar. Traz abertura e receptividade. Esse floral vem remover toxinas e resíduos muito antigos em todos os chakras. É regenerador dos corpos sutis. No físico se representa como muco. No físico se apresenta como muco. Refaz ligações energéticas em nossos corpos. É um grande regenerador de todos os corpos. Trabalha o envelhecimento precoce devido a vampirismo. No nível da alma, a mensagem que a Neide recebeu do mestre foi Na infinitude do amor, eu vim para sutilizar o equilíbrio energético dos chakras. Transformando todos os sentimentos inadequados em perfeição sincronizada com o eu interno. Superiorizando a vibração em níveis cada vez mais elevados. Capazes de nos conectar com a realidade divina do conselho kármico. E nos mantém alinhados com o nosso propósito divino aqui na terra. Experienciando para transformar como clama nossa essência pura. As propriedades medicinais da planta, a gente já sabe, né? Ela energiza e ativa. Além de trabalhar o fígado, né? E ela é muito útil, né? Teve uma época que vendiam cápsulas de alcachofra com carqueja para emagrecer, lembra? É. E emagrecia. É. Vendiam. Vamos lá trabalhar. Alcachofra para o grupo. A gente precisa de, mais uma vez, precisa de se libertar das energias antigas. A passagem que eu vou tirar o passado da entrada do grupo foi o que o 23, né? Falou, né? Você tirou, você colocou no grupo? Pois é, né? Se a gente não faz isso, o novo não tem como entrar, não é? Você queria parte, né? Que horror. Você viu? Você leu a primeira meditação agora que você tirou, que você colocou no grupo? Eu vi, eu lembro, da mandala, né? Da mandala 23, né? O caminho, 23. Socorou exatamente assim. Não achei, né? Não, ela tá aqui. Eu não sono. Ah, dá. Isso é normal. Durante a mesa dá muito sono mesmo. Agora tá fundo. Dá. Medita que a gente vai mandando assim. Tem muita gente que sente muito sono. Não fica com vergonha, não. Se quiser. Ela tá trabalhando do mesmo jeito, tá? Se tiver que dormir, dorme. Sem problema. Nossa, meu marido. É fazendo um mês, ele roncando. Essa mandala, ela fala sobre isso, sobre a gente deixar o que não serve mais pra trás. Então, meninas que estão participando a primeira vez, né? Se der umas reviravolta e de repente perder umas coisas, não fiquem assustadas, tá? A mesa, essa mesa rosa, ela já faz muito disso. Quando eu comecei a trabalhar com ela, quando eu vi essas reações assim, eu parei de trabalhar. Eu parei um bom tempo. Eu parei e comecei a estudar. Falei, gente, que loucura é essa? Então, hoje eu vejo que eu não tinha, assim, entendimento pra estar trabalhando naquela época. Mais ou menos 2009, 2010. E ela tinha umas reações bastante agressivas. Eu não sei se eram reações bastante agressivas, né? Porque eu fazia teste em casa e fazia com meu marido. E ele tava tendo reações explosivas com os gerentes deles, os chefes, na época. Aí eu parei. Falei, mano, ele vai esmurar o cara, né? E aí eu comecei a entender, tal. Fiz curso de outra mesa, com outra pessoa. E aí não tinha algumas frases, a maioria das frases, assim. Por exemplo, eu começo, né? Eu sou a ressurreição da unidade à vida. Era o mano que usava isso. Então, você pode colocar, eu sou ativar, eu sou ativar. Porque a gente tá trabalhando com o nosso eu superior, né? O nosso eu espiritual. E o mano, ele dizia, que ele não tá mais aqui com a gente, né? Ele dizia, eu gosto de usar a frase de Jesus. Então, eu uso, e eu gostei dessa ideia. Uma amiga minha, que fez curso com o Mano, usava essa frase também. Aí eu falei, eu gosto, eu vou usar. Porque acho que deixa mais amoroso o trabalho. E fica mesmo, né? Uma energia boa. Porque Jesus veio ensinar isso pra gente, né? O amor. E aí eu comecei, eu adotei também essa frase. Porque originalmente, se você for ver um trabalho da Régia Prado, ela não usa essa frase. Aí eu falei, eu vou colocar um pouco mais de amorosidade, né? Porque a mesa é rosa. Pra trazer pro trabalho. Porque se não... Mas aí a coisa era bem violenta. Ela traz algumas coisas assim, meio que drásticas, né, Iveline? Nossa Senhora, é o que diga, né, Miriam? Mas a gente, depois do que a gente... Quando a gente tá lá no olho do furacão, a gente não entende. Depois que passa o furacão e a gente começa a reconstrução, que a gente entende que foi melhor ir, né? Foi. Mas é assim mesmo, né? Então, bora lá. Vamos mandar a energia da Alcachofra pra gente. Eu sou a Ressurreição Unidade da Vida. Da ativação da frequência e informação do floral de San Germão Alcachofra para Egrégora Lua Azul para a cura do financeiro, na dose exata e pelo tempo que for necessário. Eu sou a Ressurreição Unidade da Vida. Da ativação da frequência e informação do floral de San Germão Alcachofra para Egrégora Lua Azul para a cura do financeiro, na dose exata e pelo tempo que for necessário. Próxima ferramenta. Próxima ferramenta. Espada de São Miguel. Para a de São Miguel, ela veio pra tirar, né? Cortar tudo aquilo que não é divino, tudo que não é... Tudo que possa estar atrapalhando a gente. E nessa mesa aqui, eu acho engraçado que a espada de São Miguel, ela tem um termômetro, né? Ela pode dar até três vezes no trabalho, não necessariamente seguida. Então, se der a terceira vez, apesar que eu tenho umas pegadinhas aqui também pra ver, né? É sinal que a pessoa tem que procurar algum trabalho mais sério. Uma apometria, um par de santo com sabudimento, é sinal que a pessoa tenha algum trabalho de magia. Então, eu como operadora posso escolher fazer ou não esse trabalho. A mesa limpa? Limpa. Mas às vezes, né, a gente como trabalha com terapia, é melhor mais de uma coisa atuando, né? Porque às vezes limpa, deixa um resquício aqui, deixa uma coisinha ali, mas ela é bastante eficiente. A mesa limpa, então, magia. Essa pessoa tem uma demanda de magia. Limpa, só que o coitado do operador sofre pra caramba, né? E velho? Ah, a gente tem que estar assim bem, né? A gente tem que estar bem, ancorar muita coisa. É um trabalho de magia. Limpa, limpa. Então, eu posso escolher se eu quero fazer ou não. Entendi. Aí você só fica sabendo na mesa se aparecer três vezes. Só, se aparecer três vezes. Eu falo que essa mesa tem um demômetro. É porque São Miguel, né? São Miguel Arcanjo não luta contra o demônio? Ele não pisa na cabeça do demônio? Aquilo ali, figurativamente, não tá querendo dizer que é o mal? É? Então, vamos lá. Eu sou a ressurreição, a unidade, a vida. Você queria falar alguma coisa? Não? Não, não. Eu sou a ressurreição, a unidade, a vida e a conexão com a poderosa egrégora de São Miguel Arcanjo. Eu sou a ressurreição, a unidade, a vida e a conexão com a poderosa egrégora de São Miguel Arcanjo. Eu sou a ressurreição, a unidade, a vida e a ativação da força e da energia de Arcanjo Miguel, cortando e invertendo tudo que não seja divino na vida e situação de todos os participantes da egrégora, situação de todos os participantes da egrégora, lua azul, para a cura do financeiro. Com a próxima ferramenta. Já está pedindo entrega do trabalho. Como é o primeiro retorno, o normal é a gente diminuindo mesmo, né? Da outra vez deu 10 ferramentas, agora foram 5 ferramentas, então o normal é que vai diminuindo. Isso é sinal que está melhorando a energia, né? Isso é um dos sinais, então a tendência aí, o que a gente espera é que diminua mesmo as ferramentas. Mesmo que vocês vão fazer mesa radiônica com outra pessoa, a tendência é diminuir o número de ferramentas, porque à medida que a gente começa a ficar mais conectado com essa energia, vai diminuindo. Pelo menos é o que eu aprendi, o trabalho de mesa radiônica. Então deram as 5 ferramentas, graças a Deus, mas a gente viu logo do início que a energia da egrégora estava muito boa. Muito bem. 25 está ótimo. Está show de bola, gente. Muito bom mesmo. E o que isso reflete para quem não é retorno, como é o meu caso? O que eu tenho pedido mais ferramentas ou menos ferramentas? Bom, o que eu entendi é assim, vocês estão mais sintonizados com a egrégora. Ah, tá. Com essa energia. Vocês que estão participando pela primeira vez, vocês estão mais sintonizados. Antes da gente iniciar o trabalho, eu pedi, porque eu sou mestre em Seikin. E quando a gente trabalha com a energia de Seikin, que é a energia de Isis, que é a energia de Maria, que é a energia de Koain, você joga um símbolo de união de consciência, para que a gente pudesse unir a consciência e a energia das pessoas que estão aqui presentes. E eu joguei a união dessa consciência, para que ela pudesse expandir essa consciência a todos nós que estávamos participando. E no momento que eu estava fazendo o trabalho com vocês, nossa, foi muito legal. Uma sensação muito boa. E para quem não sabe, esse que ela está falando, Seikin, é um reiki. É um reiki de Isis, né? Egípcio. É isso. São símbolos em que você utiliza. Eu sou mestre em Seikin, como você é mestre em Heiki também. Só que o nosso é de Mikau-su. Esse é de Isis. Então, assim, a linhagem é diferente do número de símbolos, a formatação deles que vem para a gente é diferente. E quem é minha mestra é Isis. Então, ela é a mestra da cura. E é ela que faz, ela trabalha com o símbolo do infinito. E o símbolo do infinito, quando a gente joga dentro de um espaço desse, ele faz a união da consciência. Nossa, gente, vocês não têm noção de quando eu falo isso para vocês. Então, assim, se felizes e privilegiados, porque com certeza ela esteve presente e ajudando todos aqui. Com certeza. E ela é uma grande mãe, né? Ela é uma das mães. E a história dela é a coisa mais linda. É a deusa da cura. É aquela deusa que tem aquelas árvores enormes em que ela se fecha. Eu tenho uma ameaçada, eu tenho um quadro dela, com patezes e isis. E tu usa as letras gregas, né? Como chama, hierógrafo, como é isso lá. E veio assim, veio para na minha mão aquele quadro, assim, por acaso. E aí, depois, eu fui estudar e eu fui saber, né? Que era Isis e eu trabalhei com ervas. É. Então, está mexendo com o financeiro e o mais aluno para eles. É, e quem... Nossa, existe um povo mais próspero que os egípcios, né? O curso aqui. Diz que as pirâmides, né? Que foram todas saqueadas. Tinha muito ouro nas pirâmides. É. Os vórtices delas eram todas feitas em ouro. Muita pedra. Muita pedra preciosa. Que foi saqueado tudo, né? Mas era um povo muito próspero, né? Muito próspero, o povo da Egípcia, claro. No entanto, né, a gente, dentro da história de Seiki, quando Isis passou aos símbolos, né? Que ela era sacerdotisa, que ela passava, né? Para as outras demais pessoas que iam trabalhar com símbolos. Ela trabalhava muito com um símbolo, que é o símbolo do amor. Paul Love. Não sei se vocês já ouviram falar dele, né? O símbolo do Paul Love é um símbolo que é de purificação. Então, assim, é apaixonante. É apaixonante o trabalho dela. Gratidão. Vou passar pra gente isso. Não é. Eu me sinto muito contente por estar aqui com você. Porque realmente a energia dela me torna. Tanto a energia de Coim, quanto a energia de Isis, é muito importante dentro de um trabalho desse. Porque é a energia da mãe. Gaia, que você estava trabalhando. Você compreendeu? A energia que foi aqui hoje. A energia dela, essa mente, a energia de mãe, de liberação. Ela já começou pela Imperatriz, né? Sim, começou tudo aí. Não foi com tanta facilidade assim. Hoje, na outra vez, eu não tive tanta facilidade de vir hoje, né? Toda essa facilidade está presente com você. É, tudo tem um momento, né? Tudo tem o seu tempo certo, né? A gente tem que entender, né? Cada um faz o seu papelzinho. Verdade. A nossa mesa. Então, vamos lá. Vamos terminar aqui o trabalho. Eu sou a ressurreição, unidade, a vida da entrega divina, na ordem azul-azulíssima, de tudo o que foi feito nessa mesa radiânica quântica, em favor da Egrégora Lua Azul para a cura do financeiro. Respeitando a vontade do Pai, incluindo pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, animais, locais, objetos, e todos que o Plano Superior desejar incluir. Eu sou a ressurreição, unidade, a vida, a entrega à ordem azul-azulíssima, de tudo o que foi feito nessa mesa radiânica, em favor da Egrégora Lua Azul para a cura do financeiro. Respeitando a vontade do Pai, incluindo pessoas, direta ou indiretamente, animais, locais, objetos, e todos que o Plano Superior desejar incluir. Com a permissão e as bênçãos da fonte, eu serve esse trabalho 167 para sempre. Com a permissão e as bênçãos da fonte, eu serve esse trabalho 167 para sempre. Com a permissão e as bênçãos da fonte, eu serve esse trabalho 167 para sempre. Pronto, gente. Gratidão a todas. Está encerrado o nosso trabalho.